No Instagram havia uma frase que dizia assim Coisas que fazem eu sentir raiva Inadequada ao padrão culto da língua Quando houver o verbo fazer e um outro verbo no infinitivo Terminado em ar, er ou ir Não se deve usar eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas E sim, me, te, se, o, a, nos, vós, os, as Então, em vez de dizer coisas que fazem eu, fazem ele, fazem ela, fazem nós sentir raiva Deve-se dizer coisas que me fazem sentir raiva Coisas que te fazem sentir raiva Que o fazem sentir raiva Que os fazem sentir raiva Sou o professor Dilson Catarino Aqui é gramática da língua portuguesa Pode confiar E aí